A gente fala agora a respeito da Covid-19, porque o aumento de casos de Covid-19 tem gerado outra preocupação, gente. A falta de testes rápidos para diagnosticar a doença. Acompanhe a reportagem. Diversos municípios de Mato Grosso do Sul registraram aumento de casos de Covid-19 entre janeiro e fevereiro de 2024. Ao todo, são mais de 550 pessoas infectadas. Em Três Lagoas, a quantidade de moradores diagnosticados com o vírus também subiu. Com reflexo, a procura por teste rápido da Covid-19 também cresceu. E o dispositivo já está em falta em vários municípios do estado. Em Campo Grande, as unidades de saúde estão sem estoque do teste, como afirmou a Secretaria Municipal de Saúde, o que tem preocupado autoridades. As unidades de saúde de Três Lagoas ainda possuem estoque, mas a Secretaria Municipal, por meio da vigilância epidemiológica, prevê racionalização conforme o aumento de casos da doença na cidade. Segundo o médico da família e comunidade Vinícius Neves, além das unidades de saúde, os hospitais de Três Lagoas também estão abastecidos com os testes do coronavírus. Mas a racionalização deve ser uma medida tomada nas próximas semanas. A gente acredita que deve ser uma medida nas próximas semanas, porque os testes todos eram fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. E já fomos informados de que essa quantidade de testes deve diminuir e que a gente, inclusive, talvez não receba mais via Estado. Então, a gente vai pensar em medidas de como fazer o melhor uso desses testes. É importante que as pessoas que são parte de grupo de risco dentro das gripes, aí elas sejam, de repente, priorizadas. Mas é algo que a gente está ainda estudando na melhor forma para fazer o melhor uso dos testes que a gente ainda tem disponíveis. Em Três Lagoas, há 10 unidades básicas de saúde que disponibilizam testes rápidos da Covid. E as que não realizam o atendimento direcionam o paciente para o posto mais próximo. A dona de casa, Marilza, está sempre atenta aos testes disponíveis nas unidades de saúde, para evitar ser contaminada pelo vírus. Ela diz que já fez o teste mais de uma vez. Três vezes. Uma lá em BH, duas aqui em Três Lagoas. Assim que eu mudei para cá. Ele deu positivo, negativo. Qual foi o resultado do teste? Negativo, graças a Deus. O técnico de segurança, Júnior Lopes, também contou quantas vezes já fez o teste da Covid. Eu fiz três vezes o teste e as três deu negativo. Fiz um em Minas e duas aqui, aqui em Três Lagoas. Aí deu tudo negativo. O médico da comunidade reforça que as unidades recebem os testes conforme a demanda. E ele observa que os casos devem continuar aumentando devido ao período pós-carnaval. A demanda tem aumentado nas últimas semanas. A gente viu que o número de casos de Covid tem aumentado também. Isso segue junto com as internações, inclusive. E uma vez que aumenta o número de casos, a demanda dos testes também aumenta. E a expectativa é de que isso aumente mais ainda nas próximas semanas, principalmente pós-carnaval. É importante que as pessoas continuem com os cuidados básicos de saúde para evitar a propagação da doença na região. Acho que é importante lembrar que os casos de Covid estão aumentando muito. Que mesmo sintomas de dengue às vezes são muito parecidos. Qualquer resfriado, principalmente nas pessoas que foram vacinadas, pode ser Covid também. Então, tomar bastante cuidado, fazer uso de máscara ao menor sinal de gripe e não deixar de completar o cartão de vacina. A vacina ainda é a maior medida de proteção individual e da população para evitar que a gente tenha mais perdas, óbitos e pessoas internadas por Covid-19.